Trocadalho Eu já capturei um Ekans Que é a Kobanker Fazia tempo eu não jogava Pokémon Não lembrava de nada dos bichos Só os clássicos Lembrava Deu uma olhada no ovo Que sempre é bom lembrar se tá próximo de chocar Pra fazer o gameplay E mais um Paras Nossa eu não encontro Paras na rua Esse é outro bicho que aparece direto Pra mim, fora o Zubat Que acho que todo mundo dê a porra do Zubat Mais um pra capturar E vamos finalmente Um Pokémon novo pra mim Geodult Agora analisando Eu narrando Como que o gameplay do jogo é lento Eu andando na rua é mó desespero Mas olhando agora aqui gravado O jogo é lento demais E com isso eu capturei um Geodult Com o Geodult capturado E eu consigo o que? Eu consigo mais um bicho No Pokédex Eu até mostro a minha Pokégenda como tá No próximo vídeo E com ele capturado Eu consegui chegar finalmente no level 11 Depois de... Eu praticamente subi um level por dia É... nessa... Sequência de andar, capturar, chocar ovo né E... caminhando mais um pouco Finalmente apareceu meu ovo de 5KM E o bicho vai ser o... É o... É o... É o... Kill Bunny Nossa, nem lembro o nome dele É o... Kill Bunny, eu falhei certo Meu ovo de 5KM Tem que estar vindo bicho que eu não tenho Pelo menos essa é a minha sorte Obrigado galera Valeu por ter acompanhado o vídeo Assina o canal E se inscreve aí, beleza? Siga o recado da Quaite aí Gostou do vídeo? Faça que nem a Quaite E dê um like E veja o recado dos nossos amiguinhos O papo vai ser reto, vai ser dado agora pra vocês Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho 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 pra cada dia Aí galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui ó Trocadalho o nome dele Trocadalho, você ganhou meu respeito quando você citou Hermes e Renato Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar Trocadalho Ai, que verdadeira